Eu sei que muitas pessoas que acompanham o trabalho do canal André Carpano gostam de ver as profecias ou então algumas indagações que eu faço a determinados pastores. Mas nesse vídeo aqui em especial, nós vamos ver um estudo que não é bíblico, mas um estudo que poderia ter evitado o que está acontecendo lá no sul. Tá curioso? Então vamos lá, BBT Rudopeia, põe na tela aí pra nós ver. Aqui ó, uma reportagem do Pleno News, não é criação fruto da mente do André Carpano, inclusive vou trazer aqui mais vídeos que acabam aí agregando valor a esse contexto aqui. Olhem só que situação. Dilma Rousseff engavetou estudo que previa enchentes no sul e ainda ressalta, levantamento custou 3,5 milhões, onde envolveu mais de 30 pesquisadores. A matéria é do site Pleno News, não são informações oriundas da cabeça do André Carpano. Isso daqui tem a fonte. Vamos lá. O governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, engavetou um estudo que previa enchentes no sul do Brasil há pelo menos 10 anos. Um relatório foi entregue à presidência da república e apontava chuvas acentuadas na região sul em decorrência das mudanças climáticas. O relatório também indicava providências a serem tomadas. Chamado, então, Brasil 2024, o documento previa ainda a elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapsos hidrelétricos, falta d'água no sudeste e o pior das secas no nordeste. E também, além de tudo, o aumento das chuvas no sul. As informações são do site O Antagonista. Em vez de ser utilizado para minimizar o impacto negativo das mudanças climáticas, o estudo acabou sendo engavetado. Ele foi negligenciado, supostamente, por trazer previsões inconvenientes. Na época, o relatório, que custou R$ 3,5 milhões e envolveu mais de 30 pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, a questão dos recursos hídricos foi assinada no levantamento por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará via Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. A coordenação ficou a cargo dos professores Eduardo Sávio Martins e Francisco de Assis de Souza Filho. O estudo realizado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura destacou o aumento superior a 15% do nível da chuva no extremo sul do Brasil. Os pesquisadores chegaram a propor medidas para a elaboração de planos de contingências específicos para os eventos de cheias, entre outras como sistema de alerta, adaptação de drenagens urbana. Mas, segundo aqui, esse documento foi aí negado, negligenciado, engavetado, enfim, o que você pode imaginar, né? Deixado de lado por quem? Pela senhora Dilma Rousseff. Olha, a gente começa a ver esse tipo de coisa e chega até a se espantar. Meu Deus do céu, como que pode tamanho absurdo? Como que pode? E agora que chegou essa situação toda, como que fica? Será que alguém vai fazer alguma cobrança para a Dilma? Porque nós já vimos pessoas colocando culpa, inclusive, até mesmo no Bolsonaro. Por falar em culpa, Vocês viram que uma jornalista da Globo esses dias falou que o povo não estava ajudando em nada. E que só o governo estava fazendo as coisas. Então, agora ela acabou falando uma outra coisita aí e eu quero mostrar para vocês. Meu Deus do céu, vamos lá, BBT. Põe na tela aí para nós ver. A bendita aqui, né? Não vou nem falar o nome dela, né? O Hélio Lopes que postou isso daqui. O Helião. Vamos lá. Hoje, quando eu vi isso, e foi até uma amiga que me encaminhou, ela dizendo, olha, as pessoas receberam mal, porque estão dizendo que você não reconhece os voluntários. Cortaram a sua fala. Cortaram, é, até. Óbvio, né? Eles podem cortar o que eles quiserem, mas isso só reforça. Não, foi colocado inteiro. Deixei de ser mentirosa, minha filha. Deixei de ser mentirosa. Nossa, assim, como ou você se dispõe a buscar mesmo, e aqui a gente está efetivamente 24 horas por dia falando disso, né? Na Globo News. Ou você está preso a uma realidade paralela na qual as pessoas vão conseguir te convencer de que não é feio estar sempre equivocado. Bom, olha a realidade paralela aí. Vou até tirar a música aqui de fundo para evitar problema de direito autoral. Vamos lá, BBT. É, porque direito autoral vocês sabem, né? Olha a realidade paralela. Essa é a realidade paralela. Eu acho que quanto mais ela fala, complica. Seria mais bonito ela pedir desculpas e falar, realmente, o que eu falei foi uma besteira. Não deveria ter tratado assim os nossos irmãos sulistas. Não deveria ter dito isso do povo gaúcho e de todos que estão envolvidos aí tentando salvar o máximo possível ali o Estado. Olha, chega a ser vergonhoso. Mas espera aí que tem mais coisa. Não, não para por aí, não. Olha só. É só um pequeno trecho aqui de uma entrevista onde o Eduardo Bolsonaro postou e ele ainda pergunta. Imagine se fosse na pandemia. Se liga. Você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação? A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em quatro anos. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém. Eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. Essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. O senhor não deve se vitimizar. Eu não estou me vitimizando aqui. O senhor não deve se vitimizar. O senhor responde. Ficou feio. Ficou feio. Mas espera aí que não acabou, não. Tem mais. Ô, meu irmão. O Cabrini foi comprovar o que realmente está acontecendo. Eu sei que na live eu fiz um breve react mas vou colocar aqui é um vídeo curtinho, 11 segundos. Olha aí o que o Roberto Cabrini o Roberto Cabrini acabou colocando aí para o povo ver. Opa. só a população que está ajudando não tem nenhum governante aqui para o nosso lugar só a população não tem nada só a população mais um atual pôr de novo para ver se vocês entendem só a população não tem ninguém só a população que está ajudando não tem nenhum governante aqui para o nosso lugar só a população não tem nada só a população é e a coisa não para por aí não espera aí tem um criador de conteúdo que eu tenho muito respeito por ele gosto muito do trabalho dele o Júnior Lutero até o Flávio Bolsonaro fez uma postagem de um trecho do vídeo dele e isso daqui é forte viu é forte olha o texto esquecendo disso aqui desculpa olha o que Flávio Bolsonaro disse no texto preste bem atenção olha ali em cima não é preciso não é preciso concordar ou discordar de Bolsonaro só é preciso ter bom senso e humanidade para entender o que precisa ser feito pelo povo do Rio Grande do Sul mas o povo brasileiro está vendo essas coisas saiu uma pesquisa agora aí não sei se vocês viram mostrando a insatisfação a falta de confiança do povo brasileiro na gestão atual números assim extravagantes inclusive para quem recebeu tantos votos como foi o caso do atual presidente que demonstra mais sensibilidade por um cavalo que estava no telhado e não diz uma única palavra sobre crianças que foram abusadas crianças que já estão passando por uma tragédia crianças que perderam suas casas há pouco tempo atrás eu estava lá podia ser a minha filha que é autista que não ia saber contar o que está acontecendo se fizesse uma maldade com ela não ia saber falar crianças crianças cadê a segurança se as pessoas perderam tudo se as pessoas estão traumatizadas se as pessoas precisam de acolhimento urgente se as pessoas precisam ser abraçadas olha eu sei que eu como um grande risco de ser perseguido por apenas abordar o que está acontecendo eu poderia ficar quietinho deixar a coisa acontecer não ó minha filha precisa de mim usar isso como uma boa justificativa para não falar nada e deixar a coisa acontecer mas podia ser a minha filha no lugar dessas crianças que foram abusadas no Rio Grande do Sul agora e Janja Lula preocupados com o cavalo caramelo eu devo ao Rio Grande do Sul todo o meu amor todo o meu respeito todo o meu carinho a minha filha é gaúcha nós fomos muito bem recebidos naquele estado um estado que todo mundo diz você vai ser maltratado lá porque você é nordestino e você é preto isso que é fake news o povo gaúcho é maravilhoso os nossos irmãos gaúchos estão sendo ignorados estão sendo tratados como história humana como raça sub-humana porque são brancos porque são sulistas porque votaram no bozo porra acordem caralho o Rio Grande do Sul está sangrando de uma forma que a gente nunca viu eu estou com meu coração na mão quando essas águas descerem gente eu estou desesperado de medo quando essas águas descerem o que a gente vai encontrar eu nem sei se eu vou colocar esse vídeo no ar porque eu não gosto de ficar demonstrando emoções e tal até porque as pessoas confundem eu estou fazendo um vídeo completamente espontâneo aqui gente eu estou desesperado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e porque minha filha está passando por um problema de saúde sério delicado eu não me prostifiquei para estar lá mas quantas vezes passa pela minha cabeça cara eu devia estar lá então o melhor que eu posso fazer pelo menos é pelo menos gritar daqui gente olha o que está acontecendo a Globo gente a Globo eu não vou dizer que a Globo tem que sumir do país não eu não vou dizer que a Globo tem que falir porque como um bom capitalista que eu sou para mim toda empresa que acaba falindo saindo do mercado para mim é prejuízo para a própria sociedade para a economia geral e a Globo bem ou mal ela está dentro do setor econômico mas eu oro todos os dias para que a Globo passe por uma nova gestão olha como o X melhorou depois que o Elon Musk adquiriu ah o Musk não pode comprar a Globo porque o Musk não é brasileiro vocês acham que se ele realmente não quiser não compra não dá um jeito não bota uma pessoa brasileira aqui para gerenciar ele entra com dinheiro e bota alguém vocês acham que não esse emissor é um câncer no Brasil é completamente desumana esse governo que está aí é desumano e por muito menos acusou de desumanidade o governo anterior que teve muitas falhas inclusive inúmeras falhas mas olha o que eu estou vendo o descaso que está sendo agora com o Rio Grande do Sul para mim é só a ponta do iceberg do que esse governo é capaz de fazer e agora estão querendo censurar as pessoas que realmente estão mostrando o que está acontecendo querem tratar como bandidos pessoas que estão mostrando pessoas que estão botando o pé na lama pessoas que estão ajudando pessoas que estão revelando a realidade pessoas que estão ajudando a ecoar o que está acontecendo mas nenhum trabalho de prevenção contra abuso de crianças nos abrigos é feito falou tudo falou tudo olha é tenso mas não para por aí não espera aí que tem mais olha só o cúmulo do absurdo vocês estão vendo a legenda ali em cima olha só civis salvando o exército e não é ironia pergunto para vocês se dá uma guerra os caras vêm aqui para salvar e a gente se salva olha só a ironia esses são nossos protetores é uma vergonha isso aí o exército brasileiro sendo salvo pelo povo olha aí os nossos salvadores da pátria vergonha depender dele nós estamos literalmente dentro d'água como dizem por aí mas uma semana já tem comida aqui quantos dias que o helicóptero não chega não tinha vindo não tinha chegado ainda não tá bom eu vou voltar com mais comida tá bom Deus abençoe vocês vão trazer para nós depois vamos quanto tempo vocês estão sem comida nós já estamos e eu deixei ninguém conseguiu trazer comida não aqui não veio nada para cá não veio nada todo mundo que não tem acesso a Porto Alegre agora vou fazer bate e volta eu vou voltar vou tentar voltar hoje se eu não conseguir por causa do tempo eu volto amanhã vou trazer muito alimento para vocês agora eu vou usar aqui como referência aí você fica responsável de distribuir como é que você chama isso aqui nós já seu nome seu nome eu te procuro para to olhar o lixão todo lá foi eu que tirei tudo chegando em mais um ponto é para vocês verem como é a situação ainda dizem que é mentira né o povo ajudando ai vimos aí o povo que está sete dias exilhado e olha a consequência as águas baixando arroio do meio é um cenário de guerra gente é muito triste as pessoas estão catando coisas nos lixos se você está pensando que será que precisa dar alguma coisa olha isso será que eu tenho que trazer mantimento eles estão no lixo vendo o que tem para comer é só isso que está acontecendo aqui olha em casas mansões destruídas misericórdia a deus olha aí depois só dão pausa a gente continua mesmo olha isso olha lá no para a água meu deus o vento é muito triste por fim o último vídeo 10 e meia da noite vai para a escola filho tchau Deus abençoe meu filho para a escola isso é uma carreta quando eu acho que eu vou embora vem esse povo lá do Guanabara fazer o não sei o que vai nele vai nele vai nele moço pelo amor de deus eu não vou embora vocês vão embora eu não vou embora eu não vou embora 10 e meia da noite é para vocês verem né ainda disseram que o povo não está ajudando que é mentira e o que mais me entristece em tudo isso que Dilma Rousseff foi avisada e poderia ter evitado tudo isso ó há muito tempo atrás complicado não tem nem palavras tem nem palavras comenta aí o que vocês acharam de tudo isso vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do whatsapp telegram para quem quiser receber todas as notificações que eu posto aqui e nos meus demais canais um forte abraço do baixinho fui muitoい tchau 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 Obrigado.